Nós temos, acreditem, nós temos o Ministro da Saúde que é médico, nós temos o Ministro da Justiça que poupou bilhões na Operação Lava Jato. Nós temos o Ministro da Hidroestrutura com as maiores médias de engenharia, nós temos o Ministro da Economia reconhecido mundialmente. Chega! Queremos políticos sérios, nós queremos uma política diferente, nós queremos uma reforma não para nós, mas para as nossas futuras gerações. É muito importante que os bilhões que foram roubados, que a oposição que não quer que dê certo, porque sabe que o nosso governo, o nosso governo vai estar fortalecido. Que a mídia que está batendo porque perdeu dinheiro em verbas publicitárias vai continuar perdendo. Nós temos também que falar com o coração, eu quero que todos gritem bem alto, para ecoar em todo o Brasil. Reforma aprovada, nação recuperada, reforma aprovada, nação recuperada, reforma aprovada, nação recuperada. Nós só temos chance de fazer do Brasil uma grande nação se todos nós brasileiros tirarmos a bunda da cadeira e formos para as ruas. Vamos lá pessoal, as reformas têm que acontecer e só vão acontecer com este tipo de movimento. Nos próximos movimentos, cada um de nós vai ter que trazer no mínimo cinco mais. Vamos demonstrar o Brasil, vamos demonstrar o Brasil e os canalhas que querem enterrar esta grande nação, que quem manda aqui são os brasileiros. Muito obrigado, muito obrigado a esses jovens, esses aqui, patriotas, banda louca de verdade. Muito obrigado a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui. Vamos pedir para Brasília, nos ajudem, nos ajudem a salvar o Brasil que todos amamos. Pátria, defesa e unha!